O meu lugar é caminho de Ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira O meu lugar é caminho de Ogunha-san Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo e Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Obrigado.